Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Aqui nesse canal temos contado histórias, isso mesmo, temos contado histórias, umas histórias que eu costumo dizer o seguinte, quando o chapéu serve, a pessoa que serviu o chapéu, ela pega e usa. Nós não estamos aqui falando de, denegrindo, obreiro, membro, enfim, você que está dentro de uma instituição e que gosta de ser enganado, gosta de ser enganada, eu digo o seguinte, por favor, continue, mas continue sendo enganado, continue dentro desta instituição, tá bom? Porque o nosso trabalho aqui é mostrar que você está sendo enganado, e se você gosta disso, continue. Se você não é capaz de usar a sua massa encefálica para estar raciocinando, gosta de comer no prato das pessoas, gosta de ter alguém em quem seguir, fique à vontade, não tenho nada contra você. O canal é para as pessoas que não aceitam serem enganadas, que estão cansadas de chegar no final do ano, não ter um dinheiro para comprar um presente para o seu filho. Chegar no final do ano, não ter dinheiro para cear com a sua própria família. Não. Dão tudo dentro de uma instituição. E o que eu vou falar hoje, a historinha que eu vou contar hoje, seria... cômico, se não fosse trágico. Porque a maneira como esses cães gulosos, eles agem, como eles usam as escrituras para mentir, para enganar. Sabe como é que eles... Sabe como é que eles atraem as pessoas? Pelo desejo. Pela ganância. Eles atraem as pessoas porque as pessoas, elas são gananciosas. Elas têm o desejo de ficarem ricas. Têm o desejo de conquistarem alguma coisa. Então, através desse desejo, eles pescam. Eles lançam a isca e pescam essas pessoas. E o caso de hoje, a história de hoje, é a seguinte. Eles descobriram a cura. A erradicação de uma doença que só existe vacina. Existe uma vacina, mas eles descobriram a cura. E eles vão dizer... Aqui eu vou mostrar para vocês. Como são sagazes, como são mentirosos e como são adilosos quando se trata de engano, quando se trata de manipulação de pessoas. Tá bom? Então, eles descobriram a cura. Como curar essa doença? Sabe como? Com a simples oração. E eu vou mostrar para vocês. A cura da dengue. Dengue. Isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Foi encontrado preso, colado em um poste. Né? Em Mariópolis. Mariópolis. Foi me enviado essa foto. E alguém que passou nesse poste me tirou essa foto que chega a ser engraçada. Mas sabemos que o caso é muito sério. Pois isso aqui se trata de engano. Charlatanismo. Isso aqui se trata de... É criminoso isso aqui. É criminoso. E as pessoas dizem que nós que estamos aqui mostrando a verdade sobre a liderança evangélica no país, ou católica que seja, nós que expomos as vísceras dos falsos profetas, nós somos os que estamos disseminando difamação, calúnia, injúria. Estamos fazendo práticas criminosas. Tá bom? Tá bom. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, fortaleça o canal. Se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações. Tá bom? Ative as notificações. E se inscreva. Se você ainda não enviou o seu relato, eu faço questão de ler o seu relato aqui. Tá bom? Quero agradecer também a todos os mais de 35 mil inscritos que tem aqui no canal, que com muito carinho, com muita atenção, tem muitas das vezes comentado, compartilhado, tem visto que o nosso trabalho é de grande valia. Ontem eu estava andando aqui pelo centro, encontrei uma senhora, né? Encontrei uma senhora, moro lá em Florianópolis. Ela veio, me olhou, me encontrou, eu estava indo almoçar no momento, chamei ela, sentamos juntos, almoçamos juntos, e a gente vê que são pessoas sofridas, pessoas que são extremamente necessitadas de uma conversa, porque sofreram muito dentro da Ilude, né? Sofreram muito. E não vou divulgar o nome dela aqui, porque ela tem uma filha que é esposa de pastor da Ilude. Então eu quero agradecer, um beijão no coração da senhora, um beijão no coração de todos vocês. Tá bom? Se você ainda também não é inscrito no canal do Alfredo Paulo, do Davi, do Profeta Nervosão, do Jair e a Dona Ana, se inscreva nesses canais. Nós estaremos aqui sempre trazendo a verdade pra vocês. Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora como são safados. eu vou pôr aqui, deixa eu aumentar aqui, peraí, eu vou pôr aqui, aí vocês, vocês podem dar uma paradinha, a foto tá errada lá, porque é num poste, tá bom, gente? É num poste, aqui, ó. Dá uma paradinha e leia. Eu vou ler pra vocês, mas, você vai ver como eles são ardilosos. Lá em cima, eles colocaram o musiquitinho da Dengue e escreveram, Dengue, o que está por detrás? O que está por detrás? É uma pergunta, né? Aí eles colocam todas as letras, todas as letras da palavra Dengue. E segundo eles, segundo eles, com a mente fértil e uma capacidade extraordinária de manipulação, né? Porque o segredo é manipulação. Eles colocaram assim, ó, letra D da Dengue, destruição. Letra E da palavra Dengue, epidemia. Letra N, nervosismo. Letra G, guerra. Ó, o musiquitinho traz guerra, né? Letra U. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que eu não entendi aqui. Última virose. Ó, última virose. A letra U. Última virose. Eu me compliquei aqui pra ler, porque até isso, até isso eles, eles, eles escreveram errado aqui. Mas tudo bem. Última, última virose. Vai vendo aí, a capacidade, de raciocínio desses homens, para enganar você. Para enganar você. Né? E o E, enfermidade. Enfermidade. Aí eles, eles colocam aqui, em destaque, atenção, moradores, desta comunidade. Que eles fizeram um cartaz, parecido com o da defesa civil, né? ou da defesa epidemiológica da cidade. E colocaram dengue. O que está por trás? Mosquito. E o que significa cada letra? Segundo eles. Segundo a cabeça deles. Porque isso aqui, destruição, epidemia, nervosismo, guerra, última virose e enfermidade. isso aqui, para botar medo nas pessoas, medo, que eles trabalham com medo, e, para as pessoas irem até uma certa reunião que eles criam, que eles criaram, deixa eu dar um cafezinho aqui, gente. E, atenção, moradores, desta comunidade, venha receber o banho do descarrego. Nessa terça-feira, endereço, rua Juarana 41, às 7 horas 10, 3 horas e às 19h30. Mariópolis, ilude, haverá uma oração especial para as crianças. Gente, eu chego a me dar náuseas de como esses homens, eles são capazes de usar de uma artimanha, né, de uma artimanha tão grosseira como essa. Isso aqui, vou pôr aqui de novo, isso aqui, gente, era para ser algo denunciado às autoridades competentes. Depois, nós somos aqueles que disseminamos o ódio, disseminamos a mentira, disseminamos o que não presta. Quando eles usam uma doença, eles escrevem o que está por detrás, uma pergunta para as pessoas, a pessoa vai ver, aí colocam ali destruição, colocam ali epidemia, nervosismo, guerra, última virose e enfermidade, a pessoa, poxa, é tudo isso mesmo? Aí coloca, atenção, moradores, as comunidades, a pessoa já vai ficar assim, venha receber o banho do descarrego. quer dizer que não precisa mais de nada. Se você pegar dengue, é só você fazer um banho do descarrego que você vai ser curado, que você vai ser livre deste mal. Quando é uma doença séria, é uma doença que já afetou muitas e muitas pessoas. Mas, segundo os idiotas, é isso mesmo, idiotas, que fizeram esse cartaz, é só tomar um banho do descarrego que tudo isso passa, todos os sintomas da dengue passam. Eu fico indignado com isso, fico revoltado com essa, com a situação dessa. Eu não sei se esse cartaz é de agora, se ele é recente, se ele é antigo, mas foi feito. Foi feito. Isso aqui, o bispo aí, o bispo fake news, isso aí, isso aqui, isso aqui sim, era para ser colocado nas mídias, nas mídias, tanto sociais quanto televisivas, né, rádio, tv, era para ser colocado como fake news e ser responsabilizado a instituição que fez isso. Mas não, nós somos os propagadores de fake news, né, nós somos os propagadores de mentiras. Essa é a realidade. E mais uma história da vida real. Mais uma história que a liderança de algumas instituições, o que elas têm feito para levar povo para dentro dos seus templos, para terem lucro. Porque eles não visam pessoas, eles visam dinheiro. Eles visam dinheiro, colocam propagandas como essa para as pessoas terem medo para elas irem para os seus templos e lá, elas dentro dos templos, eles conseguem manipulá-las porque a visão deles é dinheiro, infelizmente. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não ativou as notificações, também ative as notificações. Tá bom? E se você não mandou ainda o seu relato, eu estou esperando o seu relato, rederock2013 arroba gmail ponto com. Envie o seu relato que eu terei o maior prazer em lê-lo aqui no canal Tudo Pela Verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.